Estamos aqui, o último bloco Fenômeno UFO de hoje, falando da morte do nosso Sol. Explicamos como o nosso Sol teria surgido através de matéria reciclada de uma estrela muito antiga e aí cria-se o disco planetário em volta dessas estrelas que vai dar origem aos possíveis planetas que surgirão, serão um novo sistema solar. Ao longo da sua vida, o nosso Sol vem queimando hidrogênio no seu núcleo, mas vai chegar um certo momento que esse hidrogênio irá se esgotar. Então o nosso Sol passará a queimar hélio. Para que isso aconteça, para que ocorra a reação de fusão no seu núcleo, quando o Sol transforma hidrogênio em hélio e gera energia, para fazer a mesma coisa com hélio vai precisar de muito mais energia para fazer o mesmo processo. O que vai acontecer? É muito fácil. Imaginemos uma cebola, seria o nosso Sol. É um núcleo envolto por várias camadas, essas camadas vão passar a se expandir, crescer. O nosso Sol vai crescer, ele vai deixar de ser uma estrela, nós falamos amarela, mas na realidade a luz do nosso Sol é branca. Essa ilusão do amarelo é causada pela nossa atmosfera. Mas vamos colocar do modo mais costumeiro para as pessoas. Então o nosso Sol amarelo vai tender a se transformar em uma gigante vermelha. E ele vai se expandir tanto, tanto, que acredita-se que ele possa até engolir os quatro planetas telúricos, Mercúrio, Vênus, Marte e Terra. Então, se a nossa Terra não for engolida, provavelmente as camadas externas do Sol chegarão tão próximas que simplesmente haverá a destruição da nossa atmosfera, a evaporação de todos os nossos oceanos, a Terra viraria praticamente um deserto inabitável, temperatura na superfície acima de 400 ou 500 G. Seria a morte da vida no planeta Terra. Depois disso, o Sol acabaria ejetando essas camadas externas até se transformar numa anã branca. Ele ejetaria, ficaria apenas no seu núcleo, e esse núcleo viveria por mais alguns bilhões de anos antes de se apagar. Portanto, bem diferente de uma gigante que tende a explodir no nosso Sol, vai acabar os seus dias com uma anã branca, daqui a alguns bilhões de anos. Daí a necessidade que a humanidade um dia deixe o nosso sistema solar. Busque uma outra morada, um outro mundo, para que possamos continuar a vida como raça e como civilização. Eu acho bem curioso, espero que os nossos amigos telespectadores tenham gostado. Vamos estar trazendo, periodicamente, mais assuntos de astronomia aqui no fenômeno UFO. Bom, vamos para e-mail. Fala aqui de um caso, aqui não falo um nome, pelo menos eu não estou vendo aqui, de um caso ocorrido aí, acho que foi o ano passado, que envolveu um paramédico que teria resgatado um ser extraterrestre que foi encontrado vítima de um acidente aqui no interior de São Paulo. Felizmente, meu amigo, o caso é uma fraude. Na época que foi se investigar o caso, apesar do muito fantástico, do muito oba-oba que se fez na época, o caso se trata de uma fraude. Lamentavelmente, nós comentamos isso, a maioria dos casos que são divulgados são fraudulentos, apenas aí 10% do que se divulga é coisa séria e coisa que nós alertamos aqui também, o risco da internet. A quantidade de filmes falsos, de casos falsos que rodam na internet, bela fantástico. Então esse aqui é um caso, a pessoa aqui comenta, pena que ele não dá o nome, e ele faz uma questão também, se não poderíamos ser nós mesmos de outras dimensões ou do futuro. É possível, é uma das teses que a ufologia aborda, que poderíamos ser nós através de uma viagem no tempo, no caso, uma nave não seria uma nave espacial em si, mas sim uma máquina do tempo, que nos possibilitaria voltar até os dias de hoje. A nossa ciência ainda fala que isso não é possível, uma viagem ao passado não poderia ocorrer, a natureza preveniria isso para que não houvesse a intervenção, ou seja, nós não mudássemos o passado que fatalmente iria mudar o nosso presente e o nosso futuro. Então, não se sabe ao certo. É uma tese ainda, nós não temos ainda uma comprovação da ciência. Em tese, em teoria, a viagem no tempo é possível. Alguns dizem que só para o futuro, não para o passado, outros acreditam que para o futuro é o passado. Só o tempo, através do avanço da nossa ciência, vai possibilitar o nosso conhecimento, ou a melhoria do nosso conhecimento, para sabermos se realmente tal tipo de viagem é possível ou não. Mas a tese realmente existe, meu amigo. Só não posso chegar para você dizer que ela é absolutamente real ou falsa. Não tem como eu te comprovar isso. Eu peço a gentileza aos nossos amigos telespectadores, sempre que puderem, coloquem o nome, a sua cidade natal. Isso é muito importante para nós aqui do fenômeno UFO. Conhecer os nossos amigos telespectadores, de onde eles são. Eu acho muito importante isso. Aqui o meu amigo Rafael Dalprá, de Curitiba. Eu gostaria de parabenizar aqui pelo trabalho, agradeço em nome de toda a equipe. Você fala aqui de uns vídeos na internet da entrada e explosão de asteroide. Um pouco antes ele passa, não foi um asteroide, foi um meteorito. Um asteroide normalmente é muito maior do que isso. Nós tivemos um exemplo de um asteroide de proporções quilométricas que passou nas altas camadas da nossa atmosfera. Aquele objeto que caiu na Rússia é um pequeno detrito. Em relação a um asteroide era muito pequeno. Não podemos esquecer que existem asteroides no espaço com 900 quilômetros de diâmetro. Para que você tenha uma ideia disso, é praticamente o dobro da distância São Paulo-Rio de Janeiro. E eles estão lá em cima. Existem verdadeiras montanhas ali no espaço, cingrando por aí. Nós torcemos para que nunca passem perto de mais, que sofatação gravitacional aqui do nosso planeta, ou de um outro corpo seja arremessado na nossa direção, que a coisa seria complicadíssima. Então aquilo que aconteceu na Rússia, meu amigo, foi um pedacinho, foi uma pequena rocha. Não foi um asteroide, graças a Deus. Agora o fato da explosão ocorre pelo atrito. Um objeto desse entra aí a mais de 27, 28, até mais do que isso, 30, 40 mil quilômetros por hora, ou seja, mais de 11 quilômetros por segundo. É uma velocidade altíssima. Então o atrito com a nossa atmosfera vai gerar a incandescência daquele corpo, ele vai brilhar muito e em alguns casos ele pode explodir antes de tocar o solo. Ou a maior parte ser destruída na explosão e um pedaço pequeno ou alguns pedaços pequenos chegar até o solo. É um mecanismo de defesa do nosso planeta. A nossa atmosfera, ela tende a evitar que a maioria desses detritos espaciais cheguem até a superfície, ou até ao solo onde existem casas, carros, pessoas. Isso é muito importante. Nós vimos que aquele que explodiu simplesmente a chuva de destroços feriu mais de 900 pessoas. Então nós vemos que nós temos que ter um tipo de controle em cima disso. O astronauta americano, o Rusty Schweikart, da Apollo 9, uma pessoa que depois de sair do projeto espacial, vem brigando até hoje pela melhoria dos sistemas de detecção de meteoros, de asteroides, de cometas, porque o cometo também é perigoso aqui pelas suas dimensões, velocidade com que ele entraria aqui na nossa atmosfera. Era o que poderíamos falar. Queria agradecer mais uma vez pelo carinho da audiência, desejar uma ótima semana a todos e até o nosso próximo encontro, semana que vem, com o seu, com o meu, o nosso fenômeno UFO. Beijo no coração e até lá.